Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o Tio Paulo. E eu sou o Tio Du, da Oficina de Esportes. Estamos finalizando mais um mês de atividades construtivas. Hoje não estamos sozinhos. Olha só quem veio participar. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi! O convite foi feito. E aqui estamos. Eu sou a professora Ana, da Oficina de Dança. E eu sou o professor Abimael, da Oficina de Música, aqui do Projeto AMA. No mês de setembro, trouxemos muitas informações para estimular e garantir a saúde física e emocional. E eu gostaria que vocês falassem o que a Oficina de Esportes tem a acrescentar quando o assunto é violência não. O esporte é uma importante ferramenta de enfrentamento quando se trata de violência. Uma delas é a rivalidade das torcidas. Assistimos alguns jogos pela TV que o final é muito triste. Torcedores brigando, depredando estabelecimentos, sendo até mesmo necessário a polícia para contê-los. Vemos também alguns torcedores maltratando os atletas com xingamentos, contendo palavrões cheios de preconceitos, principalmente raciais. Isso precisa acabar! E você, tia Ana? Falando de empatia, o que a dança tem a oferecer? A empatia é um fenômeno humano, de consideração por outro ser humano, aceitando outros comportamentos sem críticas, vivenciando e compreendendo os sentimentos e emoções do outro. Mais do que nunca, precisamos da dança como uma lição para lembrar ao mundo que a humanidade existe e que devemos respeitar o próximo com ações que gostaríamos de receber. Devemos todos estar em sintonia para que uma coreografia seja executada corretamente. E para você, tia Abimael, como a música previne no autocuidado? Ouvir música nos ajuda em muitos momentos a colocarmos sentimentos para fora, como também pode ajudar apenas na mudança do foco do nosso pensamento. A verdade é que a música pode ser uma forma de expressão de arte que cura. Monte uma playlist com as suas músicas favoritas e animadas, seja para cantar, dançar, relaxar ou até mesmo se exercitar. Mas tire o momento para ouvir música. Agora, vamos apresentar uma ação feita pelos nossos colaboradores, aqui do Projeto Ama, unindo a música, a dança e o esporte. Vamos lá! E através dessa canção que hoje posso fazer minha declaração, Entre house de boy, beco e viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, é menina que sonha em ser atriz de novela. A rua é nossa, eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave doando toda passarela. Na chuva, no fundo, calor, no samba, no rap e tambor. Vamos pro céu igual meu Redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, topou, nem maré gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, topou, nem maré gol. Ó minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação. E através dessa canção que hoje posso fazer minha declaração, Entre house de boy, beco e viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, é menina que sonha em ser atriz de novela. A rua é nossa, eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do anjo, tô na passarela. Na chuva, no fundo, no calor, no samba, no rap e tambor. Vamos pro céu igual meu Redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, topou, nem maré gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, topou, nem maré gol. E aí, o que acharam? Esperamos que tenham gostado. Escolha uma dessas ações, coloque em prática e nos envie o resultado. Pode ser a dança que a Tiana fez com as meninas, a música que cantamos ou o futebol que jogamos. Também, não deixe de acompanhar as nossas atividades. Entre no portal AmaPiraSununga e assista todas as atividades de todas as oficinas. Lembre-se, violência não tem desculpa, tem lei. Através do respeito a si e para com o outro, podemos construir uma cultura de paz. Devido ao setembro amarelo, queremos deixar uma frase de reflexão. Juntos somos mais fortes, você não está sozinho. Então, até a próxima! Beijos! Se cuidem! Tchau! Tchau!